O garoto entrou e instalou-se, instalámos o garoto com a nossa habitual integração que se faz no Sporting e sempre o fez com mestria e o garoto no outro dia foi treinar. Treinou no final do treino, os técnicos eram o nosso amigo e falecido e saudoso Osvaldo Silva e que tinha como se eu junto o Paulo Cardoso. No primeiro treino, no final do treino, transmitiram-me que realmente o miúdo era fantástico. Eu fui ver o treino do dia seguinte. Vi aquilo que os trecos tinham vindo, um miúdo com uma capacidade fantástica, com uma habilidade natural, com uma relação com a bola, com uma velocidade de execução e com uma velocidade de deslocamento extraordinária. E, acima de tudo, junto dos nossos, até um ano mais velhos do que ele. Eu, entretanto, estou junto ao banco e há uma dada altura em que o Cristiano está a perceber um lançamento de linha lateral e, claro, que ele, no segundo dia, já liderava o campo, já liderava o terreno, já todos os outros miúdos já queriam ir a tocar nele. Mas, pronto, naquela jogada, ele tem uma pressão em cima dele para não receber a bola e ele, enfim, sentiu-se incomodado e volta-se para trás e diz assim, ó miúdo, tem calma. E eu que estava ali, habituado a receber miúdos com 16 e 17 anos da Madeira, dos Açores, que, ao segundo dia, já tinham as malas feitas para regressar, não conseguiam aguentar a pressão. De par com uma coisa daquelas, eu não hesitei nem mais um segundo. E, portanto, olhei com uma curiosidade extraordinária de ver uma criança daquelas que, ao segundo dia, tinha aquela capacidade, aquela marca, aquela marca de origem, do tal caráter e da tal desprezo ou erro, que é fundamental nestas idades, a tenacidade, a capacidade de jogar-se à pressão que ainda hoje tem. Portanto, é a marca que foi detectada e da qual ele fez sobre o propósito. Está dizendo que ela é...